No último dia 17 agora, o juiz, o doutor Carlo Maza Brito, ordenou que no prazo de cinco dias, que isso frisa-se que é um prazo improrrogável, cinco dias a contar do último dia 17, a gente fazendo as contas, Sônia, é hoje, né? Dia 23. É o último dia, certinho, que o dinheiro arrolado pela empresa responsável pela venda dos ingressos, faça todo o depósito judicial dos lucros arrecadados com toda a venda desses ingressos que foram vendidos a 320 reais, que isso nem chegue a ser direcionado para as contas apontadas para o cantor, para o Belo. Então, como essa decisão recaiu justamente em cima da empresa que fez a venda dos ingressos e estava concentrando ainda esse dinheiro em caixa, o Belo nem ficou sabendo, nem chegou a ser notificado, e sim a empresa. Então, hoje, termina o prazo aí para que todo esse montante caia na conta aí do Denilson, nesse depósito judicial destinado ao Denilson, e o Belo aí vai ficar com essa surpresa aí hoje de que realmente aquele dinheiro que ele tanto esperava aí desse trabalho relativo ao Belo em concert não vai chegar aí nas mãos do cantor. Infelizmente, essa dívida aí que acomete o Belo, ela ainda ultrapassa, Sônia, 9 milhões de reais. Nossa, gente, ele vai trabalhar o resto da vida para pagar essa dívida. De graça. De graça, não para pagar. Mas, meu Deus, porque eu acho, sabe, assim, ai, desculpa, Felipe, só completar aqui, eu acho que dívida é dívida, tem que ser paga, não é? Isso a Justiça já decidiu, o Denilson recorreu, o Denilson disse que não abre mão de um tostão, a gente já entrevistou também o Denilson aqui no nosso programa, mas isso podia ser feito de uma outra maneira. Eu não sei como é essa história, se a renda bruta do show teria que ser pago todas as despesas de todas as pessoas que trabalharam nesse show, da empresa que promoveu o evento, tem que ter a parte dela. Eu acho que se isso tem que ser descontado, é do que seria líquido do Belo, do cachê do Belo. E mesmo assim, eu acho que não é justo levar tudo, porque ele também precisa viver, ele também tem família para sustentar, tem a vida dele, tem os funcionários, então eu acho que essa dívida devia ser paga em cima dos cachês dele, sim, porque é assim que ele tem a grana dele, mas metade só, sabe? Não dá para você tirar tudo de uma pessoa, ou tirar tudo da pessoa, mas da empresa, pegar toda a grana bruta do show e agora vamos fazer as contas aqui e de repente vai tudo para o Denilson. Isso não é justo. A dívida tem que ser paga, mas tem que ser paga de uma maneira humana, porque senão o Belo vai trabalhar o resto da vida só para pagar o Denilson e ele não vive a vida dele. E as pessoas que são envolvidas no show, nesse trabalho todo de produção, também precisam receber em dia. Então eu fico preocupada com esse detalhe dessa história. Aliás, não é um detalhe, é uma parte fundamental. fundamental, né?